Olá, eu sou a Márcia Signorini e esse é o Gráfica Drops. O tema de hoje é o peso do papel. É importante conhecer alguns detalhes dessa característica para orientar escolhas, para garantir um manuseio confortável nos produtos, para entender também por que os preços variam e também para derrubar alguns mitos nessa área. Vamos lá? Você já deve ter ouvido falar em papel 120 gramas, 70 gramas, ou então aquela frase, Ah, eu quero um papel bem grosso, me dá logo uns 240 gramas aí. Então, nós vamos começar alinhando essa nomenclatura e entendendo o que gramatura quer dizer quando se trata de papel. No processo de fabricação, depois que a pasta é preparada, ela recebe uma grande quantidade de água e vai para a caixa de entrada. A caixa de entrada vai liberando a pasta para a mesa fourdrinier, que é aquele peneirão, aquela esteira rolante que vibra, drena o excesso de água e vai entrelaçando as fibras e começando a formar a folha de papel. A quantidade de massa liberada e a velocidade dessa esteira é que determinam o peso do papel. Então, a gramatura ou gramagem é o peso em gramas de 1 metro quadrado de papel. Então, papel 120 gramas não existe. O nome correto dele é 120 gramas por metro quadrado. Esse material é fornecido em diversas gramaturas. Chamamos de papel o material que tem até 180 gramas por metro quadrado, mais ou menos. Pode ser o branco ou o pardo, os crafts, que seguem também as mesmas gramaturas. Acima de 180 gramas por metro quadrado, chamamos de papel cartão. Produzidos na mesma máquina de papel, porém, eles são compostos por várias camadas de diferentes composições. A máquina de papel cartão forma três camadas de papel simultaneamente até elas se encontrarem. As duas diferentes folhas de papel são unidas umas às outras com o amido, que é aplicado com jatos entre as duas folhas. Essa nova folha de duas camadas encontra com a terceira folha e novamente recebe um jato de amido para uni-las e formar um papel de três camadas. No mercado brasileiro, existem três categorias de papel cartão. SPS Composto apenas por camadas de celulose branqueada, reconhecido por sua lisura e alto nível de apresentação. Triplex Composto por celulose branqueada na frente e no verso e pasta de alto rendimento e ou aparas, pré e ou pós consumo no miolo. Duplex Composto por celulose branqueada na frente e pasta de alto rendimento e ou aparas, pré e ou pós consumo no miolo e no verso celulose semibranqueada ou não branqueada. Da companhia Suzano brasileira, nós temos várias gramaturas de cartões. Eles podem ter diferente lisura na frente e no verso ou lisura semelhante, que é o caso do Duodesign. O Duodesign é liso dos dois lados, mas ele é um pouco mais maleável do que os triplex e os duplexes. Acima de 350 gramas, nós temos os papelões. Nós costumamos chamar de papelão, mas os fabricantes chamam de cartão também e deixam o termo papelão para aquele papelão microondulado, que é usado mais para embalagens. Mas do microondulado nós não vamos falar hoje, tá? O papelão é fabricado num outro tipo de maquinário e sempre à base de reciclagem de outros papéis. Existem papelões cinzas, pretos e também em diversas cores, na frente e no verso ou só na frente. E eles também são oferecidos em várias espessuras ou gramaturas. Muitos confundem espessura com gramatura. Por isso que falam aqui, não me dão algum grossão 240 gramas. Mas são características diferentes. Papéis de mesma gramatura podem ter espessuras diferentes. A espessura depende da composição do material, do papel, e também da calandragem que ele sofre no final do processo de produção. Na produção gráfica editorial, esse fator é muito importante. Por quê? A espessura da lombada está diretamente relacionada à espessura do papel do miolo do livro. E o peso do produto, que é muito importante porque você tem que considerar o transporte, o frete, que é sempre por peso, Esse peso está relacionado ao peso do papel usado no miolo. Nesses dois livros que têm praticamente o mesmo formato e o mesmo número de páginas, a diferença de peso entre um e outro é quase 80 gramas. Então, numa tiragem de mil livros, dois mil livros, isso já vai dar uma diferença de 80 quilos, 160 quilos, para o transporte faz bastante diferença. Essa relação entre a espessura e a gramatura do papel se chama corpo ou bulking. Quanto maior a espessura para uma mesma gramatura, maior o bulking. Mais encorpado é o papel. E o peso é um fator importante porque o papel é comprado por quilos. Bem, vamos ver então como é que todos esses fatores podem ser combinados, gerando produtos diferenciados e interessantes. Nesse dicionário, que tem quase mil páginas, o miolo foi feito num papel bem levinho. E nesse tabloide foi usado um papel jornal, um pouco mais encorpado, mas ainda leve, 48 gramas por metro quadrado. Já nesse folder comercial, tanto a capa quanto o miolo estão impressos em papel cocher 240 gramas por metro quadrado. Isso dá mais volume e mais rigidez para o produto. Ainda no editorial, a escolha da gramatura e do corpo do papel são decisivos para se garantir um manuseio agradável do produto. E isso depende muito da relação entre a largura e a altura do volume. Nesses dois livros, o papel do miolo é o mesmo, o polo em bolde, 80 gramas por metro quadrado. Mas, no crime e castigo, que é maior, as páginas se acomodam muito melhor que no solitário à estreita. Já na tirania do amor, as páginas são ainda mais dóceis ao folhear. O papel do miolo tem a mesma gramatura, mas é mais calandrado e maleável. O papel é o Moonkin Print Cream, também 80 gramas por metro quadrado. Já nesse, que é um projeto super interessante e pelo formato diferenciado, mas essa relação entre a largura e a altura do volume cria uma dificuldade. A gramatura e o corpo do papel do miolo, que é um polo em bolde, 90 gramas por metro quadrado, acabam prejudicando um pouco o manuseio. Agora, eu tenho alguns exemplos que combinam diferentes gramaturas do mesmo papel ou papéis diferentes de gramaturas diferentes, também compondo os produtos.